Música Na tarde deste domingo, dia 25 de junho, inaugurado o PSF aqui na localidade de Itaparica. Nós estamos ao lado do vice-prefeito Enedino, que fala para os amigos da Lida FM sobre essa satisfação. Boa noite, ouvintes da Lida FM, de toda a comunidade que, porventura, está ouvindo a nossa voz neste momento. É com alegria, Valmir, que a Prefeitura Municipal de Laje, na liderança do nosso querido prefeito José Miran, está entregando ao povo querido aqui de Itaparica, Pindoba e toda a redondeza, o posto de saúde que, por certo, irá começar a atender as primeiras necessidades que se fizer necessária. Faltou energia artificial, mas a divina chegou. Muito bem, você é o porta-voz dessa palavra, mas eu posso corroborar, dizendo que é a luz do mundo, que é Jesus Cristo, que iluminou a mente de Miran e o seu coração também. Está neste momento iluminando o ambiente, iluminando também a nossa mente, para que possamos agradecer a Deus por este evento. Estou entregando ao PSF hoje aqui a comunidade Itaparica e as comunidades secas vizinhas. Acho que todas estão satisfeitas, estão alegres com a entrega desse PSF, com a prefeita Miran, com toda a responsabilidade, está entregando nesta tarde maravilhosa. É com imensa satisfação que aqui estamos hoje inaugurando esse posto de saúde tão necessitário, nessa região, conforme eu falei, uma região central onde os municípios ficam ao seu redor, que é o município, aliás, as comunidades ficam ao redor, um povo que andava 30, 40 quilômetros para ir, ser atendido no posto lá no entrocamento, então agora vai ser atendido aqui e eu pedi também lá na fala que as pessoas utilizem o posto de saúde porque vai ter uma melhor qualidade de vida, vai ter uma longe de atividade na sua vida, vai gastar menos tempo, vai não ocupar tanto o hospital, enfim. É com imensa satisfação que a gente está aqui realizando essa obra, que é tão desejada há muito tempo por esse povo, que agora chegou e com certeza vai ajudar muito nosso povo. E quem foi essa indicação, Miran? Isso foi a indicação da deputada Alice Portugal, que tem feito muito por Laje. Eu gostaria que ela estivesse aqui, por exemplo, aqui, nessa inauguração, mas não pôde ver, dizer que ela fez tantas indicações no nosso município e o povo de Laje agradece muito a ela, por ela estar nos ajudando, é uma pessoa que não mede esforço. Então, a deputada é digna de todo o carinho do povo lagista. Bom, foi prometida essa obra aqui, Miran, ou veio acalhar exatamente no momento da administração? Não, eu era vice-prefeito e teve uma emenda da deputada e eu indiquei essa unidade daqui. Foram duas unidades, na época eu estava prometendo, inclusive fiz campanha em cima, que seria um móvel aquele com a equipe, mas a emenda não contemplou, aí foi colocada a academia de saúde, mais veículos e equipamentos para nove forças, para sete a princípio, mas sobre o recurso a gente colocou, gastou, ou melhor, investiu nos outros dois que fizemos. Enfim, foi uma emenda que a deputada colocou para Laje, nós indicamos esse PSF daqui. Como é que analisa a participação popular nesse exato momento aqui, mesmo com a falta de energia elétrica, como falou o vice-prefeito, mas com a luz divina? É assim, uma participação, o povo dessa região é um povo que gosta muito da gente, que eu gosto muito desse povo, povo da Pindoba, povo de Itaparica, do Quilom, do 17, do 22, quando a gente chega na casa deles, ele faz questão da gente não sair, a gente se sente em casa e sendo assim, esse povo está tendo aí esse privilégio, esse benefício que estão merecidos. Muito bem, continue a sessão do líder87fm.com.br, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia. e aí